Um fator importante para o sucesso do FUNBIO é a participação de empresas em projetos de parceria. Todos os segmentos da sociedade têm a ver com a preservação da biodiversidade. Essa é uma necessidade que toda espécie precisa estar engajada. Eu acho que o segmento empresarial é um segmento que detém uma parcela importante do poder. E a questão ambiental não pode ser tratada de uma maneira desconectada da economia e da questão social. Portanto, eu acho que os empresários, como agentes, como atores importantes da sociedade, não podem estar ausentes de um mecanismo tão relevante como é o FUNBIO.